Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Peter Show, sejam bem-vindos a mais um PSTV, a terceira apresentação do nosso telejornal aqui no canal que vai trazer as notícias de vários lugares aqui do estado do Rio Grande do Sul e vários estados, do Brasil, do mundo todo Galera, hoje tem duas reportagens para exibir na escola, que vocês vão ver aqui agora no PSTV, roda a vinheta! Bom galera, sejam bem-vindos a mais um PSTV, muito obrigado pela sua audiência aqui no canal Galera, vamos exibir as reportagens que eu gravei lá na escola, no qual a gente gravou que as aulas vão começar no dia 8, com todo mundo com distanciamento social, com cuidados, com máscara, com gel, que vocês vão ver agora Roda a reportagem! Falei para os espectadores que estão acompanhando o PSTV Hoje o governador, o Eduardo Leite, ele falou que os alunos vão voltar tudo no presencial Não sabemos se essa plataforma vai ser desativada Ou não vai ser desativada Para todo mundo voltar no presencial Porque o governador disse que só semana que vem que vai voltar Mas os protocolos são o seguinte Distanciamento social, uso obrigatório de máscara E uso de álcool em gel É para todo mundo se proteger da pandemia Daquela doença que não pode ser divulgada aqui no vídeo Certo? Então, reportagem de Pedro Cardoso de Oliveira Aqui na escola para o PSTV Volto com você no estúdio Muito obrigado, repórter Bom galera, a gente tem mais uma reportagem para exibir E é eu gravando, mostrando que está chovendo de verdade Roda a reportagem! Fala aí pessoal que está acompanhando o PSTV Sejam bem-vindos a mais uma reportagem Estamos gravando aqui no meio da chuva Porque hoje está muito chuvoso aqui na escola Vocês devem estar vendo que está chovendo Achei que é chover domingo, mas não é domingo Aqui hoje é quarta-feira Desculpa a gente estiver falando alto porque está muito chuvoso Faz o cheiro da chuva igual o cheiro do mar da praia É isso Na praia, lá na praia onde eu fui Lá no Mitoral Norte Certo? Então pessoal, reportagem direto da escola Que está chovendo para o PSTV Volto com você no estúdio Muito obrigado meu amigo repórter Então é isso pessoal Se vocês gostaram do vídeo Não esqueça de dar o like E se inscreva aqui no canal Para receber mais vídeos de PSTV E de bom dia PS Muito obrigado pela sua audiência Até a próxima Tchau 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 Tchau